Olá, meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o colarzinho pet, tá? Uma menina me pediu no canal, não me lembro o nome dela agora. Então, eu vou estar usando o fio de silicone, tá? Olha aqui, é o fio de silicone, ó. Mas pode usar lastex também, mas eu recomendo o fio de silicone, tá? Então, eu coloquei um pingentinho aqui, ó, de acrílico, mas pode estar sendo utilizado o botão também. Bem, aqui eu tenho 20 centímetros, tá? Com ele dobrado, né? 20 centímetros de cada lado, então eu cortei 40, tá? Então, vamos lá. Aqui fica mais fácil você trabalhar com 40. Aqui eu tenho a pérola de 6 milímetros, ó, e aqui você vai colocando. Então, você vai colocando dos dois lados, é super fácil. Então, você vai colocando, opa, soltou. Aqui você pega, ó, coloca, ó, tá? E vai enchendo o colarzinho. Ó, pode fazer com ele inteiro ou só pela metade. Pode colocar colorido, pode colocar outros tipos de pérola, aquelas craqueladas. Fica super bonitinho. É um colarzinho diferente, que dá pra colocar em cachorrinho sem pelo, né? Pinte, é... Baceia, cachorrinho que não tem pelo, né? Geralmente quase não tem laço pra esses cachorros. Então, o colarzinho de pérola fica bacana. É um produto que dá pra você oferecer com preço bom, né? Essas pérolas você encontra por quilo, né? Em pacotes de quilo, meio quilo, né? Que sai mais barato do que você comprar elas fracionadas, né? Essas pérolas aqui você encontra no site da Elastique, tá? E os apliquezinhos também. Dá pra você colocar EVA ao invés do pingente. Dá pra você colocar lacinho ao invés do pingente. Aí você faz coleções diferentes aí, tá? Ó. E aí vai enchendo. Demora um pouquinho, né? Mas... Fica super bonitinho. E aí, vocês têm o que fazer aí nessa quarentena, né? Porque a gente não pode parar. Precisamos continuar produzindo com o que a gente tem. Porque a maioria dos locais estão fechados. Mas o comércio online está funcionando. Né? Então, se você não tem hoje pra investir, usa o que você tem. Que vai dar certo. Uma hora isso vai acabar. E tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Mas a gente não pode desanimar. Tem muita gente desistindo aí. E isso não é legal, né? Então, vamos... Vamos produzir, deixar o estoque pronto. E quando tudo voltar ao normal, a gente corre atrás, né? Ó aqui, ó. Como já tá. Tá vendo? Então, é bem simplesinho. Esse aqui, eu não vou fazer ele inteiro. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas o ideal é que seja o cordãozinho inteiro, tá? Pra ficar no pescocinho do cachorro inteiro. E não pela metade. Tá? Tudo bem que o silicone é transparente. Mas fica mais bonito inteiro, ó. Aqui, ó. Como fica, ó. Tá? Aí, aqui é só amarrar. Tá? Aqui seria uma pulseirinha, né? Vocês podem fazer assim, ó. Pulseirinha pra criança. E a... O colarzinho pro pet. Fica super bacana. Aí, fica um joguinho. Tá? Nesse caso aqui, ó. Ó como ficou. Bem simples, né? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.